Olá, Senana Guzmão, Nebe continua em Corazes, o vencê-lo a preparar, onde continua a liderar o Timor-Leste. E Senana Guzmão, a mensagem é a cerimônia, a encerramento, a atividade de esporte comunitário e a lei Arrembor, sucoitias município Manatuto e até Sarcic. Informação completa, Ita acompanha a reportagem França e Mene Soussi Manatuto. Lider Karismatico Nehateten, Victoria Okungang, Nebe Timor-Leste Heta-Ona, Mai Hosi Contribuição Povu Hotunian, Nebe Hoa Tembrani, Exército Direto e Konsulta Popular, Loron Tornuluf, La Agustus, Dinantium Ida, Atusiasia Nulo Resensia. A Unidade apresenta para governos a carta de... E a lei, Timor, não é problema, não resolveu aquilo, resolveu a política. O luto tem que envolvido. Portugal, hoje, não é, se tem que levar o mar. O povo Timor tem que participar, o povo Timor vai ser decidido. O povo Timor, não é problema, não é problema, não é problema, não é problema. E a Timor, não é problema, não é problema, não é problema, não é problema, não é responsável. Com exigir o нельзя, não é problema. Enquanto não é problema, não é problema, não é problema, mas é obrigado, paraason one goreira É studentisch ou re Muharricannä. Você está preparada o dia 5 do dia. Presidente da Comissão Organizadora, José Laura Sublinha, Desporto Comunitário União, pode comemorar a sua consulta popular. No abelar a amizade e a suco, pode realizar participação em juventude, barra metade em unidade nacional. Abertura é de 30, hoje em dia 8, não é necessariamente, mas não é que você não vai trabalhar na sala de guzman, mas não é que você não vai trabalhar na sala de guzman, mas que você não vai trabalhar na sala de guzman, mas que você não vai trabalhar na sala de guzman, ele motiva a amizade e a suco, ele vai ajudar no dia, e, hoje em dia, o Espírito na Fátima, a todos os países que nós trazemos. A gente minta bastante, mas ele é muito feliz e vai trabalhar na sala de guzman, mas não é uma decisão query, vậy? Desporto comunitário, a modalidade de futebol refere. É um apoio de José Nuá Caerá, vencedor do Desporto Comunitário União, em primeiro lugar, o seu clube o Rental, em segundo lugar, o Clube o Granado, em terceiro lugar, o Clube Ocrac. Enquanto prêmio para Mananãem, entrega direita, o líder resistência é caralho Xenana Guzmão. O semana tudo, França Poximenez, para RTTL.